Primeiro foi o envio de dados dos empregados domésticos, agora vai ser a vez das empresas encaminharem as informações dos funcionários para o E-Social, que é o programa do governo federal que agora unifica as informações dos trabalhadores. Vamos então ao vivo a Tangara da Serra para conversar com Cristiano Gomes. Cristiano, o que muda para quem trabalha com carteira assinada? Luzimar, o registro dos funcionários de forma unificada por meio do E-Social vai facilitar e muito a vida dos trabalhadores. Por meio do sistema vai ser possível identificar e também acompanhar se as empresas estão repassando os valores do INSS e também do FGTS, que são descontados aí das folhas de pagamento dos trabalhadores. As empresas terão que repassar essas informações a partir do mês de setembro deste ano, como nós vamos acompanhar a partir de agora na reportagem da Sememawad e também do Agnaldo Moura. Solange trabalha em um escritório de contabilidade e sabe bem a importância do envio de dados corretos para sites da Receita Federal, por exemplo. E uma das preocupações agora é com o chamado E-Social, que vai servir para unificar as informações fiscais das empresas, incluindo dados da folha de pagamento dos funcionários. Para isso, ela buscou qualificação. Para questões de informações, para questões de orientação. E é claro, todos nós devemos saber sobre o E-Social, porque isso vai envolver tanto nós, representantes de empresas de software, quanto empregadores e quanto escritórios de contabilidade. O E-Social, segundo ela, também vem para facilitar o acesso dos dados dos funcionários, em casos de rescisão ou de pagamento de férias. Os contadores poderão ter o E-Social como uma ferramenta para que ele tenha as informações em tempo real. O sistema foi implantado no ano passado, quando os empregadores começaram a mandar informações quanto às contratações das empregadas domésticas. A partir desse ano, então, as empresas que faturaram, em 2015, mais de 78 milhões de reais, devem começar a enviar os dados para o E-Social. O E-Social nada mais é que um arquivo digital eletrônico, que vai receber as informações de folha de pagamento e distribuir essas informações para os órgãos do governo que participam do projeto e que necessitam dessas informações geradas na folha de pagamento para fazer a gestão dos seus processos internos. A partir do envio de dados por este sistema, vai ficar mais fácil para o governo federal fiscalizar e ter acesso aos pagamentos de FGTS dos funcionários. O objetivo é impedir rombos ainda maiores à Previdência quando se fala em sonegação. As informações vão ser enviadas mensalmente, o governo, através dos seus órgãos fiscalizadores, Receita, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Previdência Social. Todos esses órgãos vão receber informações simultâneas, ou seja, se o E-Social é um arquivo digital, qualquer um desses órgãos que precisar de qualquer informação de qualquer empresa, ele vai lá e busca essa informação dentro desse arquivo digital. Para o trabalhador, o sistema também vai trazer uma série de benefícios. Facilidade de se aposentar no tempo certo, não ter uma burocracia, ou seja, essa burocracia diminui.